Imagina aí uma carne de panela macia, suculenta, que se desmancha Com bastante sabor Essa carne com o Nandinho aqui vai ensinar pra vocês Chega a me atrapalhar aqui, não sei por que eu falei Nandinho Normalmente eu falo Nando Essa carne com o Nando vai ensinar aqui pra vocês hoje, tá certo? A primeira coisa que você vai fazer é colocar na panela de pressão Uma colher de sopa de azeite ou de óleo Você utiliza gordura da sua preferência, tá certo? Ai meu Deus, Nandinho E aqui ó, uma cebola grande cortada em cubinhos Você vai acrescentar e vai levar ao fogo médio Um fogo médio, eu ia falar médio pra baixo Mas fogo médio mesmo e ficar mexendo de vez em quando Até dar uma leve fritada nessa cebola, tá certa? Coisa rápida Aqui ó, fritou a cebola Aí você acrescenta quatro dentes de alho amassados Se você quiser colocar mais, pode colocar, tá certo? Mas aqui pra mim, eu sempre faço com quatro dentes e eu acho suficiente O alho frita bem rapidinho, ó Já dou uma mexidinha aqui Já gosto de colocar o pimentão também Um pimentão grande cortado em cubinhos Sentiu o aroma do alho, você já pode colocar a carne Aqui no meu caso, eu reservei um quilo e meio de carne, tá certo? É assim sem osso, mas aí você utiliza a carne da sua preferência Você pode utilizar patinho, músculo, chão de fora Compre a carne aí que você quiser, tá? Não precisa ser uma carne de primeira não, porque aqui a gente vai fazer na pressão Ó, o caldinho que o sangue que a carne libera, pode colocar aqui dentro também Sem problema não Colocou a carne, já dá uma mexida E agora vamos temperar Vou acrescentar duas colheres de chá de colorau Uma, duas Duas colheres de chá de páprica defumada Se você não tiver páprica defumada, aí você não coloca, tá certo? No meu caso aqui já acabou minha páprica, tenho que até comprar mais Mas eu coloquei duas colheres de chá Ó, meia colher de chá de cuminho Só meia mesmo, eu particularmente não sou fã de cuminho Meia é o suficiente E meia colher de chá de pimenta do reino, tá? E aqui eu vou acrescentar três colheres de chá rasa de sal Se você for utilizar algum caldo, um caldo de carne, um caldo de costela, algo do tipo Você só coloca duas colheres de chá de sal e depois você ajusta Aqui no meu caso eu vou colocar três colheres de chá rasa E aqui já vou mexer novamente E não vou acrescentar água agora, tá? Eu vou ficar aqui mexendo de vez em quando No fogo alto agora por uns cinco minutinhos Pra depois continuar a receita Pra assim a carne pegar bastante sabor Como eu falei pra vocês, ó, passou em cinco minutinhos Aí agora nesse momento eu vou colocar dois tomates médios cortados em cubinhos Vou acrescentar a calabresa, no meu caso uma calabresa cortada em tirinhas não tão finas Em rodelas Um sachê de molho de tomate, aqui o sachê é aquele de 300 gramas E também vou acrescentar uma xícara de chá de água Já vou colocar a água aqui, ó, onde tá o sachê Já pra dar aquela limpadinha E um punhadinho de cheiro verde Eu vou colocar um pouco de cheiro verde agora, ó E depois um pouco mais Agora vou mexer novamente Gente, se vocês não quiserem coloca aquela presa Você não coloca, tá? Agora você vai tampar e vai deixar cozinhando aqui na pressão, tá? Quando pegar a pressão, fizer o barulhinho Você conta 25 minutinhos Gente, eu vou deixar no fogo médio agora, viu? Tava no fogo alto, vou deixar no fogo médio Aqui já passou o tempo, eu já tirei a pressão Gente, olha a coisa mais linda tá aqui Só que agora vamos acrescentar as batatas Aqui tem quatro batatas grandes cortadas em pedaços Vou colocar a batatinha aqui Só fazer assim, ó, pra batata ir pro caldo E agora eu vou levar o fogo novamente, fogo médio E deixar cozinhando aqui por mais de 10 minutos, tá? Vai pegar a pressão, mas os 10 minutos você não vai contar a partir de quando pegar a pressão, não Ligou o fogo Já começa a contar 10 minutinhos E se você gostou, se você achou apetitosa essa carne, gente Se inscreve aqui no canal, clica no gostei Compartilha essa maravilha, manda nos grupos de WhatsApp Mandar pra todo mundo, gente A carne tá se dissolvendo, não precisa nem de faca Tá bem saborosa Beijinho na pontinha do nariz, amo demais todos vocês Tchau e até a próxima Hummm Tchau